A primeira leitura é de Apocalipse, capítulo 22, versículos do 1 ao 7. Leitura do livro do Apocalipse de São João. A mim, João, o anjo do Senhor, mostrou-me um rio de água viva, o qual brilhava como cristão. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de cada lado do rio, estão plantadas árvores da vida. Elas dão frutos doze vezes por ano. Em cada mês, elas dão fruto. Suas fonhas servem para curar as nações. Já não haverá maldição alguma. Na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos poderão prestar em culto. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite. Não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão por toda a eternidade. Então, o anjo disse-me, estas palavras são dignas de fé e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Eis que eu venho, em breve, feliz aquém, que observa as palavras da profecia deste livro. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 94 Amém, venha, ó Senhor Jesus. Amém. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas, e pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme, suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos, e prostemo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovenhas que conduz com sua mão. O Evangelho é de Lucas, capítulo 21, versículos do 34 ao 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, Pois esse dia cairá como uma armadinha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforça para escapar a tudo o que deve acontecer, e para ficar-des de pé diante do Filho do Homem. A reflexão é de São Vicente de Paulo Vigiai e orai em todo o momento Podeis dizer-me, minhas queridas filhas, que estáis tão pouco recolhidas, mesmo quando rezais, que não conseguis estar num quarto de hora sem distrações. Não vos espanteis, Por vezes os maiores servos de Deus passam pelas mesmas dificuldades. Um dia destes, estive a falar com um bom sacerdote, converso há vários anos, que passa grande parte do seu dia a rezar. E ele dizia-me que na maior parte do tempo não tinha gosto nem satisfação na oração, para além da quem ia de vinha de dizer Meu Deus, estou aqui, na vossa presença, para fazer a vossa santíssima vontade. Basta-me que queirais assim fazer vós o mesmo. Há um meio muito fácil. Tomai como tema da vossa oração a paixão de nosso Senhor. Todos sabeis o que se passou nesses momentos, quer por ter desouvido pregar sobre o assunto, quer por ter desmeditado nele. Ó minhas finhas, que excelente meio de fazer oração é a paixão de nosso Senhor. Trata-se de uma fonte de rejuvenescimento, onde encontrareis coisas novas todos os dias. São Francisco não tinha outro tema de oração que não fosse a paixão de nosso Senhor, e recomendava a todos os seus filhos espirituais que deem e se servissem continuamente. E onde pensais, minhas finhas, que o grande São Boaventura foi buscar toda a sua ciência? Ao Livro Sagrado da Cruz Fareis bem em vos habituardes a ele. Aconselho-vos a que o façais.